Ele deixou a guitarra de lado pra tocar pandeiro. Eu tô falando do jazzista e percussionista americano Scott Feiner, mais brasileiro até do que novaiorquino. Ele faz show amanhã em São Paulo. E hoje à tarde o Scott Feiner conversou com Metrópolis, em bom português. Scott Feiner começou a carreira tocando jazz na noite de Nova Iorque nos anos 90. Na época, ele não era muito chegado em música brasileira. Pra mim, bossa nova era uma coisa pra casamento, coquetel, sabe? Porque nos Estados Unidos você encontra isso muito, de gente tocando música brasileira errada, com o swing errado. Em 99, o jazzista viajou ao Brasil, descobriu o pandeiro e três anos mais tarde se mudou pro Rio de Janeiro. Nascia ali um casamento que dura até hoje. No Rio tem tanto pandeirista bom, que é só sair, escutar, vai aprender coisa. Às vezes você aprende com o cara que tá tocando, pedindo dinheiro na esquina. A mistura atípica entre o instrumento e a pegada jazzística de Scott Feiner foi registrada pela primeira vez no disco Pandeiro Jazz, de 2006. Agora o músico lança o segundo disco, Dois Mundos, e aposta numa fórmula parecida. Eu acho que o som mudou bastante, mais por causa da mudança violão pro piano. O primeiro CD é com violão, e esse é com piano. É engraçado, né? Porque o violão, você pensa mais na música brasileira com violão, e mais na música americana com piano. Mas foi o contrário, entendeu? Nessa estadia em território nacional, o nova-iorquino foi apadrinhado por percussionistas como Celsinho Silva, Marcos Suzano e Jorge do Pandeiro. Hoje, Feiner é um dos maiores estudiosos do instrumento, e criou o primeiro site sobre o assunto. Amanhã, ele divide o palco pela primeira vez com o violonista Chico Pinheiro. No meio do show, o momento que as pessoas sempre adoram, eu faço um duo, sou de pandeiro e piano, tocando asa branca. Mas é uma viagem, sabe? É uma viagem, asa branca bem moderna, modernizada. Não pode ser uma mistura de repertório. Não pode ser uma mistura de repertório.